Tipo como? Acabando com a mente de todos emocionados de plantão Pega a visão Mais uma do DJ Pedro São mais de 50 camarada Tá um em cada canto, um em cada casa Só estão adorando a mão armada As peças adaptadas, as munições compradas Já não falta mais a luz em casa Hoje a geladeira tá forrada Lembra dos moleque da quebrada Lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou E para o morrão ele voltou, voltou Lembra dos moleque da quebrada DJ Pedro Lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou, voltando E para o morrão ele voltou, voltou Quero pedir a liberdade de todos os meus parceiros Liberdade, canta agora E a boa parte dos antepassados Estão trocafiados, eu vou queimar uma vela Pensa Deus que quebra os cadeados Para os aliados, eu vou tá pra favela Você passei lá na sua velha Levie alguns modimentos pra ela Você passei lá na sua velha Levie alguns modimentos pra ele Vai cantar, canta, canta a liberdade Nós tá com saudade, lembra dos moleque Pra passar tristeza eu bolo um bec Só pra ver se ameniza o estresse Canta, canta, canta a liberdade Nós tá com saudade, lembra dos moleque Dos moleque Pra passar tristeza eu bolo um bec Só pra ver se ameniza o estresse E nessas e outras eu me lembrei do meu tempo de pivete Quantas vezes eu lá no morro andando de mobilete Não sai da puta louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe O pior de tudo é que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as vaixas o tal do próprio Cissete Olho vermelho se esconde na Juliette Trocando as vaixas o tal do próprio Cissete Olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada enquanto me vê se derrete Posar nos trajes no cortão de CBR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Eu me lembro Ainda me lembro do meu tempo de pivete Eu me lembro lembrando parceiro Foi foda, certo? Faço ver isso que aconteceu na minha vida Eu queria pedir a liberdade de todos meus parceiros Hoje mais uma lili cantou Se não cantou nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Sali no posto por favor Pro maço de calto Hoje mais uma lili cantou Hoje mais uma lili cantou Ôh-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô São mais de 50 camaradas Tava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete e à prova de vala São mais de 50 camaradas Tava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete e à prova de vala Que Deus multiplique na minha vida, na sua vida, na vida dos meus inimigos Vem pra cá dinheiro, eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro, juro nunca mais passar sufoco nessa vida Vem pra cá dinheiro, eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro, juro nunca mais passar sufoco nessa vida Lembra do meu tempo de pivete, eu lá no morro andando de mobilete Lembra do moleque da quebrada, seu real no bolso pra poder comprar uma bala Vem pra cá dinheiro, eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro, juro nunca mais passar sufoco nessa vida Vem pra cá dinheiro, eu vou trazer a melhora pra minha família Eu vou que vou, vou contar dinheiro, juro nunca mais passar Eu vou contar, você vai contar Nós vamos contar contando Eu tô profetizando E Deus vai abençoar Vem pra cá dinheiro Que nunca vem falta saúde e sabedoria Pra me lidar com os problemas da vida Muita fé em Deus, muita positividade Mais uma docacinha no DJ Pedro no toque